Nosso alvo não é aqui, aqui Deus deve nos dar umas coisas legais, nos dá casa, pode nos dar um carro? Pode! Não estou dizendo que Deus não dá, mas eu não estou dizendo que esse evangelho mentiroso está sendo pregado em coach, de que Deus é obrigado a te dar, de que você tem direitos de reclamar e falar com Deus, isso é mentira! O interesse de Deus é te levar para o céu, lá tu vai ter casa, lá tu vai ter uma roupa maravilhosa, melhor que essas roupas de marca aí que esse monte de gente compra, vai ser uma veste branca linda, tu não vai precisar de carro, tu não vai precisar de ter um carro do ano, lá você terá o mais importante, o Senhor Jesus, uma coroa de glória!